E aí, pessoal, hoje a gente vai resolver a questão de número 147 do caderno amarelo de matemática do Enem 2018. De acordo com um relatório recente da Agência Internacional de Energia, o mercado de veículos elétricos atingiu um novo marco em 2016, quando foram vendidos mais de 750 mil automóveis da categoria, com isso, o total de carros elétricos vendidos no mundo alcançou a marca de 2 milhões de unidades desde que os primeiros modelos começaram a ser comercializados em 2011. No Brasil, a expansão das vendas também se verifica. A marca A, por exemplo, expandiu suas vendas no ano de 2016, superando em 360 unidades as vendas de 2015, conforme representado no gráfico abaixo. A média anual do número de carros vendidos pela marca A nos anos representados no gráfico foi D. Bom, aqui a gente vai precisar calcular uma média, mas não vai ser uma coisa tão direta assim, né? Não vai ser tão simples quanto simplesmente somar aquele número de carrinhos que está aparecendo ali no gráfico e dividir por 3, né? Por isso, se a gente fosse somar o número de carrinhos no gráfico, a gente teria 5 mais 2 mais 1, teria 8. E 8 dividido por 3, claramente, não é nenhuma das respostas, né? Então, não é simplesmente isso que a gente vai fazer. A gente tem que descobrir quantos carros foram vendidos no ano de 2014, no ano de 2015, no ano de 2016. Embora a gente tenha um gráfico mostrando carrinhos que representam, né? Cada figurinha de um carrinho representa uma determinada quantidade de carros, esta quantidade em si a gente não conhece. Então, é essa quantidade que a gente tem que procurar. Como é que a gente vai fazer isso? Bom, a gente pode dizer o seguinte. A gente pode dizer que um quadradinho corresponde a X unidades de carros vendidos. Tá. E o que mais que a gente pode fazer? No enunciado, é dito que em 2016 foram vendidos 360 unidades a mais do que em 2015. Então, a gente vai olhar para essas duas fileiras aqui, ó. vai utilizar essa informação mais essa anotação aqui, vai fazer o seguinte. A gente sabe que o número de carros em 2016 vai ser igual a o número de carros em 2015 mais 360, porque isso foi o que o enunciado nos disse. Agora, o número de carros em 2016 foi 1, 2, 3, 4, 5, 5x. 5x. Porque lembrem-se que eu disse que um quadradinho, uma figurinha dessa, representa X unidades. Então, a gente teve 5 vezes X unidades em 2016. Isso é igual a 2 vezes X unidades em 2015 mais 360. Ou seja, se eu passar isso daqui para cá, eu fico com 3x igual a 360. Ou seja, x é igual a 360 dividido por 3, que dá 120. Então, significa que cada uma dessas figurinhas representa 120 carros. Então, em 2014 foram vendidos 120 carros, em 2015 foram vendidos 240, e aqui foram vendidos 5x isso. Bom, então o que a gente tem que fazer é somar a quantidade de carros vendidos em cada um dos anos, e aí sim dividir por 3, porque aí a gente está tirando uma média. Bom, a gente vai ter o seguinte então. Como é que eu vou fazer a soma da quantidade de carros vendidos em cada ano? Eu sei que para 2014 eu tenho X mais 2x em 2015 mais 5x em 2016. Isso aqui dividido por 3 me dá o valor da média. Isso aqui vai ser a mesma coisa que 8x dividido por 3, e a gente sabe que X vale 120, então isso aqui é a mesma coisa que 8 vezes 120 dividido por 3. 120 dividido por 3 dá 40, então isso aqui é 8 vezes 40. Então, se 2 vezes 16, 320. 320 é a média anual de carros vendidos por essa marca, o que a gente deveria tomar cuidado, deveria tomar cuidado em encontrar um número de unidades representado por cada uma dessas figurinhas. A gente fez isso facilmente aqui com um sisteminha de equações. Depois aplicava só a fórmula da média, posso até escrever aqui um M só para lembrar que é uma média, que é simplesmente somar a quantidade de unidades vendidas em cada ano dividido pelo número de anos. E o que poderia demorar? O que poderia tornar essa questão demorada? poderia demorar se eu escrevesse aqui 120 mais 2 vezes 120 mais 5 vezes 120, fizesse cada uma dessas contas, somasse tudo e depois dividir. Se eu fizesse aquilo ia terminar com uma conta maior do que eu terminei fazendo o que eu fiz aqui, que eu pude simplificar as coisas. Então, no Enem, tem que tomar cuidado e sempre utilizar todas as oportunidades de simplificar as coisas. Então, era isso. Espero que tenha ficado claro. Quem gostou, eu peço que nos sigam nas nossas redes sociais e cliquem ali naquele sininho do YouTube. E até a próxima! Obrigada! 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 Obrigada!